E quais são os objetivos de se trabalhar com o tráfego pago? Então, quando eu trabalho com o tráfego pago, ele vai ser aceito em uma série de áreas relacionadas ao marketing digital como um todo. Então, você pode utilizar o tráfego pago para gerar mais leads, e aí você pode gerar mais leads. Só lembrando, o que é o lead? O lead é a pessoa que entra em contato com você, a pessoa que tem interesse naquilo que você tem para oferecer. E esse lead pode ser gerado através de um contato no WhatsApp, você tem campanhas específicas para isso, com custo bem acessível ainda. Você tem a opção de fazer leads com formulário de contato, você tem a opção de fazer leads através de telefone, entre outras opções. E o tráfego pago vai maximizar essa potencialidade no curto prazo. Então, é legal você trabalhar, usar o tráfego pago para gerar muitos leads. Nos nossos treinamentos presenciais, nós temos muitas pessoas da área de imóveis, corretores, que hoje, obviamente, dependem dos leads para poder fazer suas vendas. E entre você ficar lá na frente do shopping, entregando papel para sabe-se lá quem, é melhor você utilizar uma rede social e fazer um direcionamento mais assertivo para que você gere os leads mais qualificados. Aumentar as vendas também. Se você quer trabalhar como afiliado, se você quer trabalhar com PLS, se você quer trabalhar com dropship, se você quer trabalhar com e-commerce, a melhor forma de você vender pela internet, obviamente, é através do tráfego pago, conseguindo, com isso, resultados de curto prazo. Só uma questão importante, eu falei para vocês que na semana que vem a gente também já vai ter, já tem a nossa live definida. Semana que vem a gente vai falar sobre otimização de campanhas de tráfegos. Vamos dar aí 10 dicas de otimização de campanhas de tráfego. Então, se você quer entender como que você pode melhorar as suas vendas, aumentar as suas vendas, semana que vem a gente vai falar de algumas questões mais técnicas em relação à otimização das suas campanhas. Então, se você quer aumentar as suas vendas, se você quer promover o seu evento, se você quer fazer somente uma campanha de visibilidade de marca, eu quero que as pessoas vejam minha marca, eu quero que as pessoas me conheçam, esse é o tipo de campanha mais fácil que tem para você, que é para fazer. Porque, basicamente, é só você colocar dinheiro e a sua campanha vai para o ar. Posso também fazer as famosas campanhas de remarketing. Você já teve aquela sensação de déjà vu, né? Da pessoa ter acessado, de você ter acessado um produto, um serviço, uma página na internet e, de repente, aquele produto, aquele serviço, aquela página que você acessou começa a te seguir para onde você for. Então, essa é a ideia da gente trabalhar com remarketing, de reimpacto das pessoas que, em algum momento, já tiveram algum tipo de contato com você. E aí E aí